Música 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 Como最後? Não tenho tempo. Você não tem tempo atrás. Conseguquê dias maiores. O que você sabe pra cima? Você pode comparar você junto. é um ladrão mas som o ladrão e isso é muito bonito mas por isso mas eu não sei nem ninguém mas como vocês querem olhar eu queria entender, é muito mais por dois não quer dizer nada eu também não sei Putz isso será polícia Isso é um f 사건 Vamos reduz embora Pela rép注 esse louco Não! Como você quer Аp sta? Por quê são esm одas kneecas? Vou ouvir essa comida Vamos fazer mal com os seus Igreja é que ainda está fazendo sacerdotes Agora vem atrás... Vamos muscular Apoio E aí E aí E aí E aí E aí Você vai me chamar de 1érer Yup, Sia Se você não lhe diz, essa é uma coisa que estarei Se você pode lá fazer isso Se você quer que ele faça. Se você não vai fazer isso É isso tudo E aí você vai estar falando Você não tem participador de discos no prêmio Que você? Você não tem participador de discos no prêmio Não é assim que eu acho. Como é que você é assim? Eu não sei se você não é assim, mas você não pode criar a matemática. Você deve ser assim. Eu vou escrever o melhor. Como você vai fazer isso? Eu vou fazer um certificado. Certificado. Certificado? Eu nunca sei. Eu não sei se você é assim. Não é assim. ... ... ... ... ... ... Eu não vou te dizer que eu não posso dar uma coisa para você... Quem diria que você não sabia que você ia se ver como eu disse que ele ia se ver? Eu não vou te dizer que eu não vou te dizer que ele ia me fazer... Isso é bom, meu filho... Isso é bom! Eu não vou te dizer que ele não vai me fazer. Isso é bom! Eu não vou te dizer que ele vai te dizer que ele vai me fazer. Basta os desfeitos ando-cathânia A gente que gosta dele A gente que gosta dele A gente não gosta dele A gente que gosta dele A gente que gosta dele É, né? A gente gosta dele A gente gosta dele Não tem um trabalho Quem diz o que é a gente que gosta dele? 안덨o Pessoas, você quer falar No mundo é Não, não não Vamos com o mundo Nem com quem Não, não não Eu não quero Como a gente que gosta dele A gente não consegue A gente não consegue Não, 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 não. Você vai entender que você não puxa as pessoas que a gente Kinca? Se inscreve na próxima! Você não vai te ouvir? Não vai te ouvir a sua cara que shan ii demota! Você não vai te ouvir. Não vai te ouvir! Você não vai te ouvir em玉as? Não vai te ouvir a sua vida. Não vai te ouvir. Você não vai te ouvir! Não tem. Não tem. Apesar nem o mais aquele que se tenha já. Não tem. Apesar nem o que você possa deixar. Vocês não há ir. Não há mais. Vamos no sério. Vamos. Motos. Tanpa. Manta. Tanpa. Disguida. Kala-no. Manta. Pansa. Manta. Ajo. Manta. Jenso. 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 Aja. Janjaunya. Fala. Jenso. Ajo. 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 Não, ela não era assim. Não era assim, irmão. E moça de assistir, eu digo co-vos aqui. Então, eu me conheço. Eu me conheço. Não eu não me conheço, você diz que eu. Eu não vou falar, eu vou falar, deixa eu. Então eu não vou falar... Não, não. Então eu quero falar aqui. Eu quero falar tudo mais assim... Né... 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 E aí Não, 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 não. Tchau, Tchau. Já faz ele, já faz ele, não tem nada. Se dá, já faz ele! Não tem nada antes de que se levante sozinha, goste de que se levante. Sim. Sim. Sim, serão bons. Somos brilhantes, escolar, amigas, amigas. Gostas brilhantes, o que você quer pôr? Temos que comer. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 E o senhor tem que fazer uma boa coisa, vão para a gente se acolher lá, não tem nem um pedaço. Por que não isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dizer que tu não é mais é que tu não é? Você vai me ver? Você vai me ver? Não é quebrar. Não é quebrar. Isso é quebrar. Não é quebrar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL